Foram utilizados aqui, na verdade não utilizados né, que ainda tem esses que sobraram por aqui e ainda tem aquele milheiro lá que eu já encomendei ó, tá distante mas, enfim, foi utilizado quase, vamos botar assim, 800 tijolos né, que eu digo que já estão aqui firmados né, porque, mais uma vez eu repito, tem esses que estão aqui na lateral, deve ter uns 200 né, na verdade deve ter uns 300, deve ter utilizado uns 700 tijolos já. Aí, como só tem esses 300 sobrando, eu já comprei ali ó, na verdade já mandei trazer de lá do armazém né, que já tá pago, mais um milheiro ó, valeu rapaziada. E é isso, aos poucos a gente vai avançando aqui na obra e o nosso cantinho aqui de lazer vai sendo concluído aos poucos né rapaziada. Obrigado. Obrigado.